Eu já tive a alegria, a emoção de estar andando na rua, encontrar uma senhora já de idade cantando uma peça minha. E aí eu falei, bom, eu conheço essa música. Pois é, meu neto, ele brinca risado, ele gosta, ele canta essa peça o dia todo aqui em casa. Aí eu aprendi, aí estou cantando. Aí, quer dizer, você poder ter uma música que você percebe que vai se tornando domínio público, isso quer dizer que ela tem uma aceitação, que ela é um alimento. Isso me faz feliz. E tem várias ideias já de criações que com certeza vai enriquecer a brincadeira, vai tornar mais surpreendente. Hoje até é difícil você ver um rezar que está acompanhado por um violão, por um açofono. Muito apenas um zabumba acompanhando. Então é importante a gente buscar que os artistas compreendam que continuem violão, que tenham uma viola. Mas pode ter uma flauta, pode ter um baixo, pode ter uma rabeca. Só vai enriquecer, vai possibilitar que mais jovens estejam tocando, que estejam celebrando a cultura. E é isso, a cultura que seja alimento para nos fortalecer cada vez mais pela busca da vida, da vida viva, da vida em abundância, que possa alimentar nossos sonhos cada vez mais de um mundo que seja em plenitude. É isso que a gente deseja. E é isso, a cultura que seja alimento para nos fortalecer cada vez mais de um mundo que seja em plenitude.